1 e 4, parabéns. Qual recado você quer mandar para a professora? Você quer participar das aulas? Fala para ela. Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais uma aula. E hoje, olha só, nós vamos abrir a nossa coxila no desenhar, nessa aqui. Desenhar na página 8, nessa página aqui, que fala assim, ó, imagem aumentada. Será como é que eles fizeram para aumentar essa imagem? Que tal desenhar mais formigas neste formigueiro? Olha só, aqui tem um formigueiro e olha só, com uma lupa a gente consegue ver tudo maior. E aí eles colocaram uma lupa pertinho da formiga e olha só, dá para ver direitinho como é uma formiguinha. E aqui, ó, vê o tamanho dela real, bem pequenininho. As formiguinhas levando folhas para um formigueiro. E aí, olha só o que você vai fazer. Você vai pegar um lápis, a tia Gisele vai pegar a canetinha para ficar melhor para ver e você vai desenhar várias formiguinhas. Bem legal essa atividade, não é? Aí você pode desenhar a formiguinha já chegando no formigueiro. Você pode desenhar a formiguinha com uma folhinha. Dá para contar, olha, quantas pernas tem a formiguinha. Olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Porque tem outro do outro lado que a gente não vê. Olha só. Aí depois que você encher aqui de formiguinha, você vai colocar o seu nome e a data, tá bom? Mas a nossa atividade não terminou ainda. Vamos ir para a outra parte, para essa página aqui. Aqui, olha só. Você sabe. Ah, o que é isso? Você já viu isso em algum lugar? Pensei. É um piolho. Olha o tanto que esse piolho está grande. A gente vê o piolho tão pequenininho, não é? Pois é um piolho. Só que aí, na imagem aumentada, ele ficou bem grandão. E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos desenhar um piolho do tamanho real. Vamos desenhar um piolho bem pequenininho. Aí você vai desenhar esse piolho pequenininho bem aqui, nesse espaço dentro aqui. Aí você vai olhar para ele e vai desenhar ele do jeitinho que você souber. Ele bem pequenininho. E o piolho geralmente fica onde? Hum, na nossa cabeça, não é? Lá no nosso cabelo. Olha só. Vem aí. Mas quando a gente cuida bem direitinho, a gente não pega o piolho nenhum, não é? E por isso, vocês vão colocar a data, o nome. E não se esqueça que tirar foto não dá para atingir esse ano, tá bom? Beijos e até a próxima aula. E aí